E o que nós vamos, então, tentando responder aquelas três perguntas no início, se a gente lembrar, que desafio que nós vamos enfrentar? O primeiro desafio, já foi falado muito aqui, é que nós temos que mudar essa matriz de carga. Isso daqui não é fonte minha, é fonte do governo, ele quer passar isso para esse daqui, para esse patamar, e sem cabotagem esses números não serão alcançados. Eu acho, sem a cabotagem isso nunca será alcançado. Não estou querendo aqui me associar, rabaque, mas sem a cabotagem isso daqui não chega. Como também não chega sem a ferrovia, mas a cabotagem vai ter que entrar aí de alguma maneira para mudar esses números. E quando a gente fala nisso, olha, vamos deixar a rodovia com as suas cargas de pontas, vamos deixar os outros minerais para ferrovia, hidrovia, vamos adequar os... É muito fácil falar, muito fácil mostrar, é muito difícil praticar. Por quê? Porque o caminhão sempre levará porta a porta, o caminhão sempre estará nos extremos da ferrovia, da hidrovia e da cabotagem. Então, só comentando, eu não gosto de falar, eu não gosto de empregar a palavra competição com o rodoviário. Eu me lembro em Brasília, uma vez, num fórum, que falava muito da competição, competição, não haverá competição, haverá integração. O Brasil, eu não tenho no meu carro aquele coisa, sem caminhão o Brasil para, eu não tenho isso daqui no meu carro, mas isso daqui é uma verdade. O caminhão vai ser, ele vai sempre existir na integração. Só que ele pode ser melhor empregado, ele pode dar ao motorista uma vida melhor se ele fizer viagens curtas, e não viagens longas, onde ele tem que usar uma série de subterfúgios para fazer aquela viagem e conseguir subsistir naquele emprego. Então, nós podemos mudar as longas distâncias, integrando com esses daqui, com esses outros modais. Os modais, eu vou falar muito pouco de ferrovia e hidrovia, nem sou experto nisso daqui, mas isso daqui vocês já viram, o Ilo já mostrou várias vezes, mas eu gosto sempre de repassar que nós estamos longe de uma malha ideal ferroviária, nós estamos longe de uma malha hidroviária, uma malha hidroviária ideal, aqui tem os portos ferroviários dos Estados Unidos, nessa figura de baixo. Ou seja, nós temos muita coisa a andar para um país que pode crescer bastante. Então, nós estamos longe ainda disso, precisamos andar muito para isso daqui. Mas para andar isso daqui, como eu falo, eu acho que nós temos que trabalhar com um planejamento de longo prazo, nós vamos discutir um pouco mais à frente. No fluvial, que eu quis voltar um pouco o fluvial aqui, no fluvial, esse é o plano morais que eu falei para vocês, alguns conhecem, outros não. Qualquer país, isso daí já estaria interligado. Seria possível interligar hoje? Poderia, nós precisamos de 60 quilômetros para integrar a Argentina até o próximo à Madeira, nós precisamos de 60 quilômetros, mas passa por um lugar ambientalmente muito complicado, mas ela passa por uma região sensível no Mato Grosso, todo mundo sabe que o Pantanal ali é complicado. Muito bem, mas teria solução técnica para isso? Teria. Sem atropelar peixe, que uma vez teve um embate com o Ministério Público, ele alegava que o comboio fluvial atropelava peixe, e eu quase fui preso porque eu pedi para ele o corpo de delito. Se atropela peixe, eu quero ver o peixe atropelado. E ele quase me deu ordem de prisão, mas eu falei, não, quero ver, então vamos fazer um teste. Lá no IPT nós podíamos fazer um teste, escala reduzida, mas se atropela ou não, se ele foge antes o bicho. Bom, de qualquer maneira, eu acho que a tecnologia, ou tudo o que nós temos, está à disposição da engenharia, está à disposição até da área ambiental, para nós resolvermos esses problemas quando existem, para a gente não ficar só no achismo, ou numa hipótese que não possa ser comprovada. Isso daqui ainda poderia ser feito, por exemplo, quando você fala hoje, em 40 bilhões por uma bioceânica, me passa os 2 bilhões para fazer a inclusa de Itaipu, me parecem ser um troco. Um troco. Para 40 bilhões de uma bioceânica, 2 bilhões para a inclusa de Itaipu, que estaria ali, troco. Um troco que ligaria a Argentina diretamente a uma região de São Paulo bastante interessante. Para mim é troco. Desculpem, se vocês podem achar, Rui, isso daqui é uma loucura, tudo bem, nós deixamos Itaipu, a cidade de Itaipu, que nós vamos comentar um pouco aqui, abraçar um pouco aquela região da usina, e hoje você já tem problema de residências, etc. Mas a gente poderia fazer, dentro de um plano de longo prazo, você faz isso daqui, você teria uma inclusa lá. 2 bilhões seria fácil. Quatro. Quatro inclusas. Mas veja bem, o canal do Paná está sendo expandido com umas eclusas enormes. Qual o problema, Manuel? Vocês entendem? É possível fazer 2 bilhões para 20, para mim é troco. E nós, não sei se nós vamos ter coragem de longo prazo a fazer um negócio desse. A cabotagem, o doutor Kleber já falou bastante aqui, não vou entrar nos detalhes da cabotagem, eu só vou querer uma reflexão depois até, seria uma pergunta ao doutor Kleber, eu já vou instigá-lo agora a pensar para responder depois. Nós temos que olhar sobre o ponto de vista da demanda. hoje, grandes empresas se utilizam da cabotagem. Samsung e tantas outras aí. Os grandes sabem tirar proveito da cabotagem. E as três empresas, para contêineres, eu estou excluindo, estou excluindo o granel, estou excluindo o petróleo, sabem tirar proveito da cabotagem. Então, a cabotagem, na minha opinião, também só vai crescer quando nós tivermos acesso às pequenas e às médias empresas ao setor de cabotagem. Um pouco daquilo que o doutor Kleber chegou a comentar, bom, muito é um projeto, como nós vamos nos aproximar, etc. Mas tem muita empresa pequena que talvez ainda não saiba como vai desovar o contêineres, nem tem equipamento de movimentação para ele. E, eventualmente, se tiver que receber um truque, que já o contêineres em cima para ovar vai ter dificuldade. Então, passa por uma série de mudanças estruturais, que talvez até a própria Fiesp um dia possa trabalhar nesse sentido, de nós temos que capacitar também as empresas a procurarem esse modal. E dar também a infraestrutura necessária para que eles venham a movimentar para a cabotagem. Eu acredito muito no movimento da cabotagem entre Estados, ou seja, retirar essa carga rodoviária e jogar para a cabotagem. O feeder é natural. Aumentou, então o feeder acaba escapando. Nós temos ali o fato de que a lei permite que a gente use na cabotagem, ou use em navios internacionais, o tal do waiver, ou seja, isso daí seria natural. Mas cadê a nossa carga nacional? Como transfira-se a carga nacional? Para não ficar nas estradas e fazer as pontas. Isso daqui depende, primeiro, de nos acostumarmos à empresa e também da infraestrutura, que aí nós vamos entrar nos portos e vamos falar um pouco mais. que nós vamos entrar nos portos. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.